Bom dia, Rox. Bom dia. Bom dia, Mitchell. Bom dia. Bom dia, Mitchell. Bom dia. Bom dia, Denny. Nordeste, né? Bom dia. Bom dia, nordestino, é. E agora a gente tá indo tomar café da manhã. Estamos indo atrás de um elevador, porque essa hora da manhã é bombando. Os elevadores não tem jeito nenhum, mas a gente vai descer agora pro restaurante pra comer. Pra ter um rango. Então... Oh, Sofia! A gente vai subir mais alto? Uau! Daqui a gente consegue ver tudo do elevador. Olha lá, Sossou. Na piscina, Sossou. Na piscina? Uau! Wow! Woohoo! E assim? Boa! Danke, eu te juro! Obrigado. 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 Eu não sei se vocês sabem, mas a Turquia é muito conhecida por fabricar produtos falsificados. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas é muito comum a gente encontrar aqui bolsa, sapato, roupa, roupa infantil, brinquedo. Muita coisa assim, marcas super conhecidas, só que falsas. O que a gente sabe é que em Istambul é onde estão as maiores fábricas de coisas falsificadas do mundo. E coisas originais também são fabricadas em Istambul. E a qualidade normalmente é tão boa que muita gente não consegue diferenciar o que é falso e o que é verdadeiro. Claro que entende. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Gente, eles fazem de tudo pra gente comprar. Olha, olha aqui as coisas falsas, ó. Não, 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 não. Por que não? Olha, gente, tipo, hoje a gente tá passeando em ruas, a gente tá vendo um monte de coisa de marca, só que é tudo fake. E cá pra nós, vim na Turquia e não comprar uma coisinha fake, é que nem na Itália e não comer uma pizza. Hoje a gente vai dar um rolé por aqui, começamos bem cedo, então muitas lojas ainda estão fechadas, as ruas estão vazias. A gente vai dar uma volta por aqui e claro que eu vou levar vocês comigo, né? Pra ver um pouquinho desse passeio com a gente. Entramos numa lojinha de souvenirs, as coisas mais bizarras e imagináveis, mas compramos chaveirinhos. Olha esses galos, que legal. Compramos chaveirinhos pra presentear a galera, né? Porque nós é dessa. Oh, menimals. E a gente viu muita coisa linda, essas louças pintadas à mão aqui, ó, são lindas. Eu achei lindos os pratos que eu vi lá em cima, só que eu não vou levar agora porque eu tenho certeza que eu vou achar mais barato em outro lugar. Mas se eu não encontrar eu volto porque eu não quero ficar carregando. Mas muita coisa, muito bonita. Tem umas coisas bizarras, mas tem coisa bonita também. Ok, nós vamos voltar logo. Oh, tem doces aqui, ó. Doces turcos. Doce ruim, na verdade, né? Loja de brinquedo. Entramos. Nossa, tem Minion em tudo que é canto, ó. O amigo da gente, o Mitchell, que tá com a gente, ele adora coisas do Minions. Sim. Que que é isso, hein? Ai amor, olha. O que é isso? 74 turquias liras, então é... Oh. É muito legal, como língua não é barreira pra criança. A Sofia tá brincando com essa criança aqui, um menino turco, né? E... O jogo do peixinho que ela adora. Ele só tem um anzol. Ele só tem um anzol e eles tão dividindo o anzol, ó. Ele não. Ele tá tentando falar inglês com ela, ó. Muito bem, Sofia. Adoro. A gente sentou pra almoçar aqui, esse menino é filho do dono do restaurante, eu acho. Não sei, chama esse menino aí. E agora a gente vai almoçar, a gente pediu pizza turca. Mas interessante que eles falaram que aqui não serve a pizza turca enroladinha, como a gente come na Holanda. Eles servem assim, separado. A salada, o frango, o molho de azeitona, a pimenta. Isso aqui eu não tenho a mínima ideia do que seja. E aí a gente que monta a pizza. Quando chegar eu vou mostrar pra vocês. Esse pãozinho tá maravilhoso, gente. Foi assado na hora, tá quentinho ainda. Ai, meu Deus, como eu adoro essas coisas. Gente, por que comer tão bom, hein? Muito bom. Uau, acabaram de chegar as pizzas turcas aqui, né? As turcas pizzas. Obrigada. Olha que coisa linda, gente. Eles servem assim, separado. Eu digo linda porque tá super apetitoso. O Dani pediu um mixed grill e se arrependeu, não foi? E o regret, tu é, babe? Não, não. Olha que lindo, que bonito. Aí você monta a sua pizza turca assim, com a salada e o frango. Olha que legal. Gente, fez até uma caminha com flatbread pro frango. Muito caprichoso, muito bonito. Gostei, 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 gostei. Então, futebol, olha. Não se espantem, porque eu tô dizendo muito bonito, muito bonito. Porque eu tava realmente esperando aquele rolinho de pizza, igual a gente come na Holanda. E o que a gente comeu aqui outro dia também. Eu até mostrei nos stories, mas ali não era turquoise pizza. Era só um pãozinho fino, com... O Dani botou a pimenta na dele. Todo mundo tirando foto, todo mundo achando bonito, ó. Realmente, muito legal. O Dani botou a pimenta na dele. O Dani botou a pimenta na dele. Não, vai. O Dani botou a pimenta na dele. Hã? Mamãe, a mamãe não vai segurar a Holanda agora, tá? A Holanda. Quanto Holanda? Hã? A Holanda. Mamã tá olhando as bolsas aqui agora. Os guias que trazem a gente pra esse tipo de lugar de compras falam que a gente tem que perguntar pelos dois tipos de preço. Porque eles oferecem dois tipos de preço nos itens, né? Por exemplo, nas bolsas, nos artigos de couro. É pra gente perguntar se é feito na China ou se é feito em Istambul. Porque feito na China a qualidade é inferior ao que é feito em Istambul. Gente, é um centro inteiro de lojas. Inteiro. Vai, né? É um centro inteiro, inteiro, inteiro de lojas de coisas que são falsificadas. É muito engraçado. Mas também tem roupa, tem souvenir, tem muita coisa. Bye, bye. Mas, tipo, é o centro inteiro. Tipo, não é uma loja, não. E isso são em várias, várias lojas aqui na Turquia. Várias cidades da Turquia. Não é só aqui onde a gente tá, não. É muito, muito, muito comum a gente ir em cidades da Turquia e ver isso em tudo que é canto. Tchau, 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 tchau! O que é isso? O que é isso?